Salve galera, estamos aqui para mais um lançamento de uma DLC do Jurassic Evolution, dessa vez espécies secretas ao qual ela vem trazendo aí alguns híbridos, que aliás a gente já viu no Jurassic Evolution 1, como por exemplo o Spino Raptor ou também o Stegoceratops. E o Ankylodoco também se eu não me engano. E aí temos o nosso novo Spino Ceratops, que está aqui justamente para batalhar contra os outros híbridos. Vamos ver como que está a animação e também a coloração, e vocês já deixem aí nos comentários qual dinossauro híbrido você achou mais legal. Comente aí que eu vou estar dando uma olhada e vamos ver se a gente escolhe o mesmo. Assim também claro como as peles deles, então vocês podem olhar as skins ali que aparecem, eu coloquei no aleatório, aí vocês podem ver as mais legais e comentar também, beleza? E antes que eu me esqueça, eu também quero agradecer a Kay Miller, que foi a que me deu a chave aqui para o acesso ao Jurassic Evolution DLC do Espécies Secretas. Então valeu a todos, vamos lá, sem enrolação, vamos para o vídeo. Já vou liberar aqui os Spino Ceratops, vou começar por esse lado, depois a gente libera, né? Começar pelo novo que a gente não tinha no Jurassic Evolution 1 e está saindo aqui a nossa criatura. Pronto, acabou de sair aqui. Eu acho interessante até, a coloração é bem bonitinha. Eu só não curto muito porque eles não deixam de fato bem diferente. Eles colocam alguns detalhes a mais justamente do Spinosauro aqui, né? Sim, eu sei que ele faz referência a acampamento jurássico, só que mesmo assim eu não curto tanto o modelo. Só para deixar claro. Mas de certa forma ficou bem legal, bem bonitinho. Esse cinzinho aqui, bem lindo a propósito. Já estão saindo aqui, tem um albino. Olha só, tem um albino aqui, velho. Já deu um grito. Olha, maneirão esse albino aqui. Vamos dar uma olhadinha, está todo mundo se reunindo ali. Tem um laranjão aqui também. Maneiro, galera, maneiro. Será que eles têm aquelas mini interação entre um e outro? Vamos ver aqui, ó. Ah, estão se acariciando, olha só. Ih, rapaz, meio agressivo, mas é um carinha. Tá, vamos liberar aqui desse outro lado agora o Stegoceratops. Vamos ver eles saindo, enquanto estão saindo lá do outro lado os Spino Ceratops. Nossa, veio correndo aqui a toda velocidade. Aí, ó. Maneirinho, galera, maneirinho. Ó, estão saindo aqui os outros. Belê. Galera, já está se reunindo aqui, ó. E agora, desse outro lado, vamos já liberar, então, os Spino Raptors. E vamos ver se eles irão atacar ferozmente os outros. Será? Em grupinho? Já chegaram aqui correndo em alta velocidade. Vamos liberar tudo aqui. Ok. E desse outro lado, vamos liberar agora o Ankylodoku. Já saindo aqui majestosamente. Será que ele é pequenininho? Será que ele é grande? Vamos ver. Parece que é gigante, olhando daqui. Ó, galera. Maneiro. Toda aqui uma camada de proteção, né, que identifica como um Ankylosauro. Mas também, né. Se bem que a cabeça dele até é meio parecida com o Ankylosauro. Se for dar uma olhada. Poderia ter uma defesa muito monstra, né, vai dizer. Olha a rabada que esse bicho poderia dar. E a gente já tá tendo batalha aqui. Opa, disputa por território. Deu a cabeçada. Nós já começamos aqui com o ataque. Só que dessa vez é Spino Ceratops versus Spino Ceratops. Deu ali um troncadão. Empurrou ele. Ó, se encarando. Foi um pra cima do outro. Utilizando ali mais algumas cabeçadas. E tá, nossa. Se encarando agora. E fugiu. Foi embora. E o líder perdeu a liderança, eu acho. Vamos ver. Acho que sim, ó. Ele saiu horas. Será que perdeu? Perdeu. Aí, o novo líder agora. E aqui desse outro lado nós temos Steguceratops versus Steguceratops. Vamos ver. Ó, eu não tinha percebido. Mas eles tem um chifre menor na parte de cima. Eu não tinha visto isso. Enfim, já derrubou outro aqui. Disputa por território. Liderança. Deu um leve encontrão. Olha lá no canto lá eles. Os Spino Raptor. Eita, nossa. Deu a cabeçada aqui. Caraca. Quanto deixou de vida? 100%. E aqui tá com 87%. Esse que deu a cabeçada. Só que ele que tomou dano. Foi pra cima. Aí, disputa de força agora. E deitou. 75%. É, eu acho que esse Steguceratops 2 aqui. Talvez. Irá vencer. E venceu mesmo, de fato. Ele conseguiu derrubar ainda, né? O 001 aqui. E acabou sendo o vencedor. Enfim. E aqui nós temos agora Spino Raptor versus... Spino Raptor. Deu ali uma patada. Caraca. É batalha só entre espécies. Da mesma espécie, na verdade. Se encarando ali. Mais algumas mordidas. Aí, beleza. Acho que vai ficar por isso. Ih, ficou por isso. 76, 100%. Ok. Vamos liberar aqui, claro, mais Anquilodox. E depois, vamos liberar desse outro lado o Indoraptor com a sua skin Lush. Só que tem um problema nessa skin. Ela só funciona de noite. Eu teria que colocar de noite aqui. Mas no finalzinho eu coloco pra vocês verem. Mas já saiu aqui o nosso Indoraptor. Brilhoso. Só que ele não tá brilhoso agora. Porque como eu falei, né? Não tá de noite. Aqui nós temos uma manadinha de Steguceratops já se reunindo aqui. Para começar a migrar. Esse outro aqui, o líder. Ele tá de longe observando todo mundo, né? Pra ter uma visão melhor. E olha só que a gente tem uma interação. Do nada aqui ele deu um empurrão no outro. Ok, né? Opa, Indoraptor versus SpinoRaptor. Vamos ver aqui a habilidade do SpinoRaptor contra um híbrido super híbrido. 100 por 38. Nossa, já foi eliminado. Não deu nem pro cheiro. O Indoraptor massacrou o SpinoRaptor. Não deu pra fazer nada. Coitadinho. Os outros aqui estão passeando ainda. Temos um grupinho aqui de Anquilodocos. Estão migrando pro meio justamente pra tomar água. E aqui nós temos uma junção entre SpinoCeratops e também Steguceratops. Estão tudo juntinho aqui, ó. E olha só aqui SpinoRaptor versus SpinoCeratops. Vamos ver qual Spino será o vencedor. Saltou ali. 79, 76. Vai dar uma cabeçada? Deu mesmo. 52. Tá aguentando, hein? Pelo menos resistência até que é boa aqui do SpinoRaptor. Ou pode ser que esse SpinoCeratops não seja tão forte assim. 59. Saiu agora. 51. Botou pra correr. 60%. Ficou ferido, galera. Aqui nós temos mais uma batalha de Indoraptor versus SpinoRaptor. E caiu. Caraca, ele só deu uma. É sério. Infelizmente não vou conseguir mostrar ainda o Indoraptor no escuro. Capaz. No finalzinho eu coloco. Já deu um salto ali. Muito legal. Vamos ver. Vai atacar. Atacou. Beleza. 50%. Ih. Deu mais um ataque. Caraca. 60. Mas tá resistente ainda. Saiu correndo. Deu ali o seu ataque e vazou. Acabei de colocar agora mais um Indoraptor. Pra gente poder ver a coloração dele noturna. E enquanto isso aqui no nosso pequeno vale dos híbridos. Será que é interessante a gente trazer um vale dos híbridos? Agora eu fiquei pensando aqui. Poderíamos repetir o que aconteceu no Jurassic Evolution 1. Pra quem não sabe, a gente tem uma série de vale de híbridos também. Mas eu acho que tem poucos. Ainda não tem muitos. Então... Dá pra gente dar uma esperadinha, né? Vamos ver se eles lançam um pack 2, de repente. Alguma coisa do tipo. Tá. Estão se alimentando aqui do Indoraptor. Agora tá tendo uma manada gigantesca aqui no meio. Tudo zerbívoro e híbrido estão se juntando. E o Anquilodoco acabou de vazar aqui. O que que é isso? O cara simplesmente escapou. Não tá nem aí. Tem uma galera aqui. E os funcionários. Ih. Vou capturar os funcionários. Ó, tão vindo aqui, ó. Os Spinoraptors. Pra vocês verem como tem dinossauros respeitosos, né? Enquanto tá todo mundo correndo pela grama. O Anquilodoco tá andando aqui aonde deve ir mesmo. O cara tá louco, né? É isso aí. Muito bem. Pensando no meio ambiente. Eu tiro o meu chapéu pra você. E olha, já temos um Spinoraptor vindo a toda velocidade. Nossa, pegou ali pela perna. Olha isso. Nossa, maluco. Jogo longe. Caraca, ele jogou e pegou pela perna. Nossa, do nada. Todo mundo voou. Eu acabei abrindo aqui um pouco da jaula, né? E ali vai pegar de novo. Olha lá, olha lá. Olha ali. Caraca. Jogou no chão. E jogou pra longe. Maneiro, galera. Maneiro. Pelo menos eles não são devorados, como acontece. O Spinoraptor dá uma brincadeirinha. Pega pela perna e fica girando. Olha, já começou a correr novamente. Vamos ver. Chegou aqui. Pegou pela perna. E aí? Jogou no chão e arremessou. Muito massa, galera. Muito massa. E agora vamos então para o nosso Indoraptor brilhoso. Ih, eu esqueci aqui. Tá, calma aí. Me dá um segundo. E aqui está o nosso Indoraptor brilhoso. Saca só que majestoso. Muito bonito. Essa coloração ficou incrivelmente legal. Eu só acho que eles poderiam deixar de dia, de repente, uma coloração mais próxima a isso. Mas tudo bem. Pelo menos de noite fica bem bonito. E o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comentem o que vocês acharam dessa DLC. Qual híbrido você achou mais legal e qual skin também. Deixe aí certinho nos comentários para a gente trocar uma ideia, beleza? Valeu, muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho